Claro que sim. Eu estou acompanhando bastante o seu ótimo trabalho diante do governo Bolsonaro sobre essa questão aí como secretário de pesca nacional. Eu gostaria de saber quais são as ações que você tem trazido para poder melhorar a vida desses pescadores e, claro, trazer mais rendas para eles. Olha, esse ano, ano passado, foi o ano da piscicultura brasileira. São questões que nós vamos colher ao longo dos próximos anos, mas o decreto presidencial 10.576 desburocratizou, modernizou a legislação, permitindo que o produtor rural produzisse peixe no Brasil. Teve também uma parte importante do Congresso Nacional que dispensou a licitação em águas da União, isso nos ajudou muito, e mais os sistemas que nós estamos fazendo para automatizar a questão de cessão de águas. Esse ano, nós temos um trabalho muito bacana, também na piscicultura, com a Secretaria de Agricultura e Pesca e com a Caixa Econômica Federal, que nós vamos fazer um microcrédito para pescadores e aquicultores. Inédito no Brasil, o governo federal entrando pesado para ajudar os pequenos produtores. 90% do que nós produzimos de peixe no Brasil são feitos por pescadores artesanais e pequenos produtores rurais, que muitas vezes não têm acesso a nenhum tipo de crédito. Desde 2019, nós estamos trabalhando com a Caixa Econômica Federal, meu amigo Pedro Guimarães e toda a sua brilhante equipe, e esse ano esse peixe vai nascer. E essa é uma ação. A segunda ação, e já faço aqui menção à Secretaria de Patrimônio da União, hoje quando você vai ceder uma água da União, um espaço, um corpo hídrico da União, para o produtor produzir algo, você precisa passar pela Secretaria de Pesca, a Marinha do Brasil e a Secretaria de Patrimônio da União. Passava antes pela Agência Nacional de Águas. A Agência Nacional de Águas já nos deu atribuição e a SPU está estudando para nos entregar essa autonomia também. Com isso, nós de dois anos de análise reduziremos para um ano para as pessoas poderem produzir seu pescado no Brasil. Veja, David, o Brasil é um grande exportador de suínos, de aves, de bovinos, para mais de 200 países, um dos maiores produtores de proteína animal e quando a gente fala em peixe, nós vergonhosamente importamos peixe. Com as políticas do governo Bolsonaro, com as políticas do Ministério da Agricultura e da Secretaria da Pesca, em poucos anos, porque a ação não é imediata, em pouco tempo, o Brasil será um grande produtor mundial de pescados. Jorge, você consegue alincar a diferença, por exemplo, de antes de 2018 para após 2018, quando você assumiu a pasta? Olha, o tempo vai dizer, mas nesses dois anos, nós já crescemos, ano passado, cerca de 10% na produção. Esse ano, as exportações subiram mais 4,5% e a produção nacional, que vai sair agora o balanço até fevereiro, aproximadamente de 6% a 7% quando se fala de aquicultura, que é o grande potencial brasileiro. O Brasil é o detentor dos maiores recursos hídricos do planeta. Nenhum país se iguala ao Brasil quando se fala tanto de costas quanto de águas interiores. Então, nós estamos lutando para que isso traga para o Brasil realmente o protagonismo na produção de pescados. Não é possível que o Brasil importe pescados do Vietnã, do Chile ou da Noruega. Não tem nada com esses países contra, eu acho que eles têm que exportar. Mas com a capacidade que o Papai do Céu abençoou a nossa terra, com tantas águas, tantos recursos, a maior ictiofauna do planeta, nós não podemos ficar para trás de ninguém. Você acha que há alguma coisa que a gente pode desburocratizar para poder contribuir, ajudar mais os pescadores? Sem dúvida nenhuma, nós estamos mergulhados na questão das normativas. Para vocês terem ideia, existiam dentro da Secretaria de Pesca aproximadamente 1.500 portarias, instruções normativas. E tudo isso nós devemos reduzir para 300, ou seja, diversas portarias. Nós estamos fazendo um revisaço e realmente melhorando a legislação, modernizando, desburocratizando, facilitando para a vida do produtor, que antes da nossa gestão, o pescador e o aquacultor era criminalizado. E agora ele está sendo respeitado e honrado. Uma coisa que permite aqui, uma lâmina d'água de 100%, um hectare, produz de quantas toneladas de tilápia por ano? Se for solto, aproximadamente 10 toneladas. Se for compartilhado? De 100 a 150 toneladas por ano. Você pode ver, um lago de 100% pode produzir 100 toneladas de tilápia por ano. Não justifica se tem um país que passe de fome ou que o preço do peixe ainda seja um pouco elevado. Uma coisa que eu pedi observar que foi feito no governo Bolsonaro é reduzir as pastas, né? Essa, por exemplo, de pesca, passou a ser pesca, aquicultura também. Por que você acha que isso beneficiou de alguma forma? Olha, quando o presidente Bolsonaro se elegeu, ele precisava, foi uma promessa de campanha dele, reduzir a estrutura que era realmente gigantesca. E o presidente, ele sabe da importância da pesca para o Brasil, até por esses dados que eu falei anteriormente. Para vocês terem ideia, o Uruguai tem 500 quilômetros de costa e tem uma agência que é equivalente ao Ministério de Pesca. Nós temos só de costa quase 9 mil quilômetros. Então, a potencialidade do Brasil merece um pouco, não sei se há ministério ou agência, mas merece um pouco mais de servidores e um pouco mais de estrutura. E o presidente Bolsonaro sabe disso, está sensível a isso. E no momento oportuno, se assim for da vontade dele e da população, nós cresceremos com essa nossa pauta. Obrigado.